Conversa com o meu povo Por um mundo mais justo e fraterno Nós somos cidadãos do céu De lá guardamos como salvador o Senhor Jesus Cristo Ele transformará o nosso corpo humilhado Tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso Graças ao poder que o torna capaz também de sujeitar a si todas as coisas Assim a igreja ilumina a celebração do segundo domingo da quaresma Quando contemplamos a plena luz de Deus que se reflete Sobre os discípulos conduzidos por Jesus ao monte da transfiguração Nosso futuro é a vida em Deus Quando tudo e todos serão transformados Pela força da ressurreição de Jesus Ver a glória de Deus que resplandece em Cristo Ilumina também nossa presença e ação No mundo ferido, machucado pelo egoísmo No qual nos encontramos Para acender a chama da esperança Em nossos dias Muitos são os desafios para que a proposta de comunhão entre as pessoas e a natureza Venham a ser devidamente enfrentados No próximo sínodo dos bispos Sínodo especial para a Amazônia Junto do Papa O episcopado da região amazônica se desdobrará sobre um tema provocante A busca de uma ecologia integral Para esta A chave não é em primeiro lugar a natureza Mas o ser humano Como ensinou magistralmente São João Paulo II Já na narrativa da criação do mundo no livro do Gênesis Foi confiada aos seres humanos a responsabilidade de cuidar da terra E o Papa Francisco Na encíclica Laudato Si Número 67 Abre o horizonte para a nossa compreensão Da imensa responsabilidade que nos cabe Diz o Papa Não somos Deus A terra existe antes de nós e nos foi dada Isso permite responder a uma acusação lançada Contra o pensamento judaico cristão Foi dito que a narração do Gênesis Que convida a dominar a terra Favoreceria a exploração selvagem da natureza Apresentando uma imagem do ser humano Como dominador e devastador Mas essa não é uma interpretação correta da Bíblia Como a entende a igreja Se é verdade que nós cristãos Algumas vezes interpretamos de forma incorreta as escrituras Hoje devemos decididamente rejeitar Que do fato de ser criados a imagem de Deus E do mandato de dominar a terra Se deduza um domínio absoluto sobre as outras criaturas É importante ler os textos bíblicos No seu contexto Com uma justa interpretação E lembrar que nos convidam a cultivar e guardar o jardim do mundo Enquanto cultivar quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno Guardar significa proteger Cuidar, preservar, velar Isto implica uma relação de reciprocidade responsável Entre o ser humano e a natureza Cada comunidade pode tomar Da bondade da terra aquilo de que necessita Para sua sobrevivência Mas tem também o dever de protegê-la E garantir a continuidade da sua fertilidade Para as gerações futuras Em última análise Ao Senhor pertence a terra A Ele pertence a terra e tudo que nela existe Por isso Deus proíbe-nos Toda a pretensão de posse absoluta Nenhuma terra será vendida definitivamente Porque a terra me pertence E vós sois apenas estrangeiros E meus hóspedes Só olhando para Deus Escutando e acolhendo sua palavra Vivendo seus mandamentos É que a humanidade conseguirá construir Um mundo digno, justo e fraterno E não basta cuidar da natureza Das árvores, da água, do ar ou dos animais Há que se dar atenção às pessoas À sua dignidade, sua vida e sua salvação Quando a igreja celebra a quaresma Quer que a ecologia integral comece na alma No interior humano, na conversão E espera que os frutos venham à tona Com o cuidado a ser tomado A respeito da vida social E a atenção ao bem comum E este é o sentido da campanha da fraternidade Cada campanha da fraternidade É uma palavra que eu trago De Dom Murilo Krieger Que é primaz do Brasil e vice-presidente da CNBB Diz ele Cada campanha da fraternidade É uma proposta de conversão quaresmal E a deste ano tem como objetivo Estimular a participação nas políticas públicas A luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja Para fortalecer a cidadania e o bem comum Sinais da fraternidade Políticas públicas São ações e programas desenvolvidos pelo Estado Para garantir e colocar em prática direitos previstos na Constituição Federal E em outras leis É preciso ter clareza quanto à diferença que há entre política e políticas públicas A política é o espaço de poder e opiniões Em que diferentes necessidades se enfrentam ou se unem Com visões e concepções distintas Em busca do interesse comum Já as políticas públicas englobam os mais diferentes ramos do pensamento Como as ciências sociais, as ciências políticas As ciências econômicas e as ciências da administração pública As políticas públicas representam, pois Soluções específicas para o atendimento das necessidades E a solução dos problemas da sociedade Dizem respeito às ações do Estado Que buscam garantir a segurança E a ordem sociais e regular a relação entre as instituições E os diversos atores Sejam individuais ou coletivos Consumidores, empresários, trabalhadores Corporações, centrais sindicais Mídia, entidades do terceiro setor e daí por diante Envolvidos na solução de um determinado problema As políticas de Estado encontram-se amparadas pela Constituição Diz a Constituição brasileira Todo poder emana do povo Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente E devem ser realizadas independentemente do governo que estiver no poder Já as políticas de governo são específicas a cada período do governante Uma vez que no regime democrático há uma alternância No exercício dos poderes executivo e legislativo Um dos atores principais na formulação Da proposta de implementação de políticas públicas É a denominada sociedade civil Especialmente por meio do terceiro setor Abre-se aqui, portanto Um imenso campo de participação para os cidadãos Chamados a dar a sua contribuição Quando se trata da escolha das políticas públicas a serem implementadas Critérios fundamentais Devem ser observados na escolha dessas políticas Sobretudo a garantia dos direitos fundamentais do ser humano Isto é a ordem justa da sociedade E a justiça social Que nos obrigam a ter uma preocupação especial Com os mais pobres e desprotegidos Até aqui Palavra do Assibir Suprimaz do Brasil Dom Murilo Krieger Irmãos e irmãs Queremos contribuir com a nossa palavra Nosso testemunho e nossa participação Para a transformação de nosso mundo para melhor O jardim ou paraíso das primeiras páginas da Bíblia Provoquem nossa responsabilidade Transformados pela graça da conversão quaresmal Saiamos juntos dos muitos desertos Construídos pelo egoísmo humano Para que o novo céu e a nova terra sejam a luz A iluminar nossos passos Muitos sejam os montes da transfiguração Com os quais a presença de Jesus em nosso meio Nos antecipe a novidade plena Que só pode vir da sua graça Caríssimo irmão, caríssima irmã Continue conosco, daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Todos os anos a nossa arquidiocese Toma uma iniciativa que é muito importante O que vai acontecer amanhã Dia 17 de março A jornada vocacional arquidiocesana É uma ocasião privilegiada Adolescentes e jovens a partir dos 14 anos São convidados a estar conosco No centro de cultura de 8 até as 17 horas Nós realizamos essa jornada vocacional Na qual nós temos a pregação do tema do ano A igreja, mãe e fonte de todas as vocações Nós temos momentos de oração, de partilha, testemunhos A celebração eucarística Tudo isso acontece amanhã Dia 17 no centro de cultura E você querido jovem, querida jovem É convidado a participar conosco O folder a respeito dessa jornada Foi espalhado por todas as regiões Da nossa arquidiocese Eu quero contar com a presença de você jovem Que está na fase importantíssima de discernimento Do olhar pessoal de Deus É o nome da vocação Que se dirige a cada um de nós E nós não podemos fugir dessa perspectiva Porque não existe cristão sem vocação Perguntas que as pessoas nos enviaram Primeira pergunta Leandro Rocha de São Miguel do Guamá Dom Alberto Qual dos votos pobreza, castidade e obediência É mais difícil para o sacerdote? Veja só Leandro Votos são coisas próprias da vida religiosa Das irmãs Dos sacerdotes religiosos Ou dos irmãos religiosos Eles é que fazem votos O sacerdote diocesano Não fazem O sacerdote não faz propriamente um voto Quando ele é ordenado diácono Ele assume e abraça o celibato Por causa do reino dos céus Ao invés de formar uma família própria Ele vai formar a família dos filhos de Deus Esta é a perspectiva importante para o sacerdote Os que são chamados à vida religiosa Homens ou mulheres Eles constituem a vida religiosa Através dos votos da pobreza Da castidade e obediência Mas então o padre não tem que viver a pobreza E a castidade e obediência? Tem Santo Tomás de Aquino Um dos maiores teólogos da história da igreja Fizeram uma pergunta semelhante a ele Por que o padre e o bispo não fazem votos? E ele respondia assim O fato do padre e do bispo serem ordenados No sacramento da ordem Já está implícito a perfeição da caridade A perfeição da pobreza, da castidade e da obediência O fato de ser ordenado Leva a que sejam pessoas que vivam na pobreza Na castidade e na obediência O que é pobreza? Liberdade em relação às coisas O que é castidade? Liberdade em relação aos afetos O que é obediência? Liberdade em relação a si mesmo Eu até não vou dizer que Qual dos três é o mais difícil Eu só posso dizer que os três São o caminho de liberdade e de felicidade Também uma pessoa que vai se casar Tem que viver na castidade A castidade matrimonial Uma pessoa que vive na família Tem que também viver na obediência O esposo e a esposa dando a vida um pelo outro Devem viver de toda forma também na pobreza Então, por que? Tem que buscar os meios necessários Mas os meios são compartilhados São vividos com alegria Este é o caminho da vida de qualquer cristão Que de qualquer forma, do seu jeito Leia por favor o capítulo 14 Do Evangelho de São Lucas, versículos 25 a 35 Você verá lá que todas as pessoas Que querem seguir a Jesus Tem que ser desapegados dos bens Desapegados de si mesmos E desapegados das propriedades Então, não é questão de dificuldade Mas de liberdade Afonso Momensor, de Belém A igreja se coloca contra a reforma da previdência Se não tiver dinheiro Não haverá razão para existir a aposentadoria Não me consta que a igreja tem que ser A favor ou contra da reforma da previdência A reforma da previdência É uma responsabilidade da sociedade Que deve refletir E deve fazer a eventual reforma De acordo com a dignidade das pessoas Com os direitos adquiridos E com a responsabilidade que a sociedade tem Diante daqueles que Durante tantos anos contribuem Então, tem o direito da aposentadoria Portanto, não é a questão de ser contra ou a favor E a sociedade precisa aprender Que não precisa toda hora dizer assim A igreja é contra Então nós vamos ser contra A igreja é a favor Não, a sociedade precisa criar juízo E refletir seriamente Tomar suas decisões Francisco Júnior Diviseu Por que os bispos e padres Que fazem parte da vida sacerdotal Não podem arrumar Formar família Francisco Eu sou bispo Mas eu gosto da minha família Meus irmãos Meus sobrinhos Meus pais Quando eram vivos E hoje já estão juntos de Deus Eu nunca desprezei a minha família Eu deixei de fazer uma família própria Para constituir a família dos filhos de Deus Então não é um não pode Mas abraçar uma outra forma de construir família Porque ninguém pode viver sem sair de si mesmo Sem amar Ou eu vou desposar uma esposa, uma mulher E formar uma família Com todas as responsabilidades que vêm dessa decisão Ou eu vou renunciar a formar uma família pessoal Para formar a família dos filhos de Deus Essas são as opções Que as pessoas precisam fazer na vida Pedro Sampaio de Belém Como a pastoral carcerária atua? Nós temos Nas várias unidades penais existentes Na nossa arquidiocese Nos cinco municípios Nós temos a presença semanal da pastoral carcerária Equipes da pastoral carcerária Que vão para rezar com os detentos Para dialogar com eles Para dar-lhes uma formação catequética Para encontrar as necessidades deles E verificar o que é possível para ajudá-los Então nós temos uma presença Nós temos uma outra coisa que fazemos todos os anos Para estimular os detentos e detentas Nós temos uma promoção Uma campanha bonita De obras de arte, de pinturas Em torno dos filhos de Nazaré Nós estamos trabalhando para encontrar soluções Já com a pandemia Que é o coordenador da pastoral carcerária Tem que trabalhar tanto disso aqui Porque um dos grandes problemas para nós É o pós-prisão Porque a sociedade Às vezes não acolhe Aqueles que vêm dessas situações Então a pastoral carcerária Atua em todos os campos Da caridade, da oração e da evangelização Maria de Fátima de Belém Entre os dons do Espírito Santo Qual é o mais importante? Todos Nós temos os dons do Espírito Santo Sabedoria, inteligência e ciência Que atuam na nossa razão Sabedoria para gostar das coisas Segundo o sabor que Deus põe Sabedoria, sabor A inteligência para nos levar A apaixonar-nos pela verdade E a ciência Procurar conhecer as coisas humanas Segundo as leis de Deus Nós temos dois dons do Espírito Santo Que atuam na ação concreta de cada dia O conselho Eu gosto de dizer que corresponde A uma palavrinha muito usada entre nós Juízo E a fortaleza para estimular quem está fraco E a fortaleza para equilibrar Quando a gente precisa segurar as nossas próprias forças E depois nós temos dons do Espírito Santo Que dizem respeito ao coração A piedade e o temor de Deus Piedade é ter um coração bom Ter um coração justo E o temor de Deus que é caminhar sempre na presença de Deus Maria de Fátima Na escritura O sete é número de perfeição Então Quando fala sete dons do Espírito Santo É a perfeição da ação do Espírito Santo Que conduz as pessoas Então Todos os dons são igualmente importantes E o Espírito Santo atua Na vida de cada uma das pessoas Caríssimo irmão Caríssima irmã Um bom fim de semana Participação na Eucaristia Para os jovens A jornada vocacional E um abraço carinhoso para todos E desça Sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém